Bom dia, bacana, bom dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite A Tênis Paula Velasco apresentando pra mais um passo a passo Oi turma, gente, hoje eu tô reaproveitando tecido, olha, eu tenho um monte de pedacinho de tecido, tá vendo? Que a gente vai cortando, vai fazendo as coisas, né? Aí eu resolvi fazer, ó, com porta panela de maçã, tá vendo? Ficou lindinho, não ficou? Uma maçã da maçã? Então, fiz um desenho aqui, gente, gente, eu faço desenho, vocês sabem que eu faço desenho, assim, tudo doido, né? Depois a pessoa que eu contrato pra fazer os moldes pra vocês, ele que aperfeiçoa, tá? Essa maçã aqui, ó, que vai ficar essa maçãzinha aqui, tá vendo? Tamanhozinho bom Ela tem, vamos lá, 22, ó, 22 Daqui do cabo até aqui tem 18,5, ó Aqui na base aqui tem 17,5, ó Tá? Tô botando esses aqui pra vocês, caso vocês queiram fazer Aí, ó Aqui tem 16, pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho 16 centímetros, tá, gente? Nem 16 reais, não Eu sou um espetáculo, né? Ó Aqui Aqui, 19,5 Ó Tá? É pra vocês terem, assim, uma noção de tamanho apenas, tá bom? Nada assim Vocês precisam fazer desse tamanho, não Gente, eu dobrei a folha aqui no meio, aqui, ó Tá? E cortei E ficou uma maçã Tá vendo? Então, gente É... Eu não sei explicar pra vocês como é que eu faço Eu simplesmente faço Tá bom? Aí vou pegar aqui o tecido, ó Gente, a maçã tem que tá pra cima, tá? Senão a maçã vai ficar pro lado ou vai ficar pra baixo Então, aqui, ó Esse pedacinho de tecido aqui, ó Vai dar na risca, ó Risca da risca, ó Tá vendo? Pra aproveitar Peguei um pedaço de manta Também, ó Sobra de manta Tudo sobra, gente Tudo sobra, ó Fiz uma emenda com zigue-zague, tá? Coloquei as duas partes retinhas Fiz uma emenda, ó Com zigue-zague Essa é a manta R1 Vou vir aqui no tecido, ó Vou colocar aqui e passar o ferro Tá? Aqui, ó Temos que ver aqui se vai dar Se é assim ou se assim Ó Assim vai ser melhor Vai sobrar a manta, mas Vai dar o tecido certinho Então, eu vou pro ferro agora, gente Como é que eu coloco aí? Gente, esquenta o ferro do algodão Tá? A manta com o lado poroso pra cima Se for R2, não tem problema Qualquer lado tem cola, tá? Essa aqui é R1, tá? O lado poroso pra cima Avesso do tecido Você vai vir com o ferro Coloca Conta de 1 até 10 Ou de 1 até 12 De repente da sua contagem aí E anda, tá? Até você sentir que a cola soltou E aderiu ao tecido Tá bom? Desde que você faça assim, ó E ela não solte Então, vou fazer isso e já volto Pronto, gente Ó, colada Tá? Gente, essa aqui eu fiz um quilte Tá? Reto assim Posso fazer um quilte assim Posso fazer um caminho de bêbado Posso não fazer nada Só que eu gosto que o tecido de cima Fique bem preso, tá? Aqui, ó O de baixo ele tá solto O de cima ele tá preso Tá? Aqui eu também vou fazer um quilte Só não sei se vou fazer caminho de bêbado O que é que eu vou fazer Mas eu vou fazer Tá? Aí, turma Ó, fiz aqui em diagonal, tá? Essa eu fiz reta Essa eu fiz em diagonal Essa eu fiz com 2 Essa eu fiz com 3 largura Pra mostrar pra vocês Você pode variar do jeito que você quiser, tá? Vou vir aqui agora, ó Colocar a maçã aqui em cima Aqui, ó Prender E vou desenhar a maçã aqui, ó Tá? Canetinha que apaga, tá, gente? Se você errar Não tem grandes problemas Ó Turma, deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo Tudo que eu posto Me seguir nas minhas redes sociais Estou com uma loja, gente Colaborativa Quem é daqui de Niterói Estado do Rio de Janeiro Aqui, ó Entre em contato aí Com meu telefone aí embaixo Se quiser expor lá na minha loja, tá? É uma loja colaborativa Mas totalmente diferente Das lojas colaborativas Que tá tendo por aí, tá? Eu dou chance Pra você ter mais de uma De um nicho de trabalho, tá? Então é só vocês Entrarem em contato aí, ó Agendarem o horário E ir lá falar comigo Tá? Diretamente comigo, tá, gente? Pronto, ó Fiz aqui Vou passar agora Uma costura Em cima dessa linha aqui Tá? Um ponto reto Bem, gente Fiz aqui, tá? Tirei o excesso Tá? Tirei o excesso aqui, ó Agora eu vou vir com o forro Tá vendo, gente? É uma coisa muito rápida E muito fácil de fazer, ó Vou vir com o forro aqui, ó Gente, esse tecido Eu nunca sei qual é o lado direito Qual é o lado avesso Eu não sei Juro pra tu que eu não sei Ah, esse aqui é o lado avesso Então vai ser, ó Direito com direito Tá vendo? Direito com direito Vou deixar uma beirada aqui E vou passar uma linha Uma, uma, uma Vou passar um ponto Em cima desse outro ponto Que eu fiz aqui, ó Tá vendo? Ó, tá? Tem bichos de cabeça nenhum, gente É só isso E nosso Porta panela quente Vai tá quase pronto Ó Fiz aqui Então vou passar aqui, ó Podia ter feito aqui embaixo Com uma outra cor de linha, tá, gente? Pra agora poder ver direitinho Mas dá pra ver Tá? Ó Deixo aqui aberto aqui Numa lateral Porque eu preciso de uma lateral Pra desvirar esse trabalho Tá? E vou passar aqui, ó Em cima desse Desse trabalho que eu fiz aqui Depois eu vou cortar aqui Ó Vou até tirar aqui o excesso aqui Que não tem necessidade Desse monte de tecido Ir pra máquina Pronto Bom, então Já passei Agora eu faço aqui, ó Com mais ou menos Meio centímetro Eu vou cortando aqui, ó O excesso Tá? Ó Pra ficar um trabalho Bem bacana Agora, gente Corta essas pontas Aqui, ó Aqui, gente Tem que dar uma entrada Bem até onde tá a costura, tá? Senão na hora de você Desvirar Vai ficar tudo enrugado Tá bom? Cuidado pra não pegar na linha Tudo que é redondo Ovalado Você tem que dar picotes em volta Pra quando você desvirar Não ficar enrugado também Tá? Cuidado pra não pegar na sua costura E arrebentar o ponto Ó Depois você vai desvirar esse trabalho aqui Tá? E vai passar uma costura Bem aqui na beirada, ó Bem rente aqui, ó Aí vai tá pronto O nosso Porta panela quente Moleza, não é, gente? Você vem aqui pelo buraquinho Que você deixou E vai desvirar tudo isso Ó Tudo reaproveitamento, gente Aqui ficou marcadinha a caneta Vou no ferro Tá? Vou bater isso aqui Tá? E vou passar a costurinha Gente, eu tenho Virador de boneca, tá? Então eu consigo virar Essa coisinha aqui Pequenininha aqui Com mais facilidade Tá bom? Quem não tem Tem que fazer um esforçozinho, ó Vou pro ferro agora Vou puxar isso aqui Vou pro ferro E vou passar esse pontinho aqui E volta, ó Aí nosso trabalho vai estar Vai estar prontinho Tá bom? Pronto, turma Aí, ó Tá vendo? Agora nós já temos um parzinho de Né? De porta panela quente Turma Não deixe compartilhar Se inscrever Dá like Ó Tocar o meu sininho Ó Prato Para as notificações De vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Me seguir nas minhas redes sociais Tá bom? Então aí, ó Reaproveitamento de tecido Você faz dois Porta panela quente Uma delícia Então, vamos lá Vou ficando por aqui, gente Um beijo Lindo, ó No coração Com maçã Olha, coração com maçã Pra todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau